Nego em favelado, elegante largado No toque da nave desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impinam o rapo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que mero afogado Perguntou do relógio botado Da loira do lado, o canque exalado E o Nike de mil malandreado De tome ao lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço, no velho botado De tome ao lacoste, cortando o São Paulo Esquece em braço Chama que tá teno, tá legalizado Nós e nós e nós e elas, três dia virado Chama que tá teno, tá legalizado Nós lá, rock e varas Chama que tá teno